Música Chegando com mais um vídeo pro canal meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos Hoje, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 Vamos saindo aqui do Poço Sertanejo Direcionado em Bicada Santana do Parnaíba Daqui do Poço Sertanejo, pessoal, até o cliente em Santana do Parnaíba Ainda tem 498 quilômetros São 12 horas 44 minutos, 34 graus Aqui em Votoporanga Estamos aqui às margens da BR-SP 320, Rodovia Euclides da Cunha E são 498 quilômetros 500 quilômetros Vamos arredondar pra 500 e eu tenho que chegar hoje ainda, pessoal É, tô agendado pra hoje às 21 horas em Santana do Parnaíba Então vamos acelerando aqui Não podemos perder tempo Vamos ter que fazer uma paradinha ainda antes porque não dá pra rodar 500 quilômetros sem parar Não dá pra rodar 500 quilômetros sem parar Vamos acelerar aqui Vamos fazer uma paradinha No posto Cambuí Próximo ali a Araraquara, Matão Ali a gente vai dar uma parada Pra dar uma descansada Aquela paradinha básica que a gente tem que fazer Nas viagens Uma paradinha de meia hora E depois acelerar o cargueiro aí de Cambuí Aliás, Cambuí não De Matão até Santana do Parnaíba Bora que bora, meu povo Vamos lá Vem comigo Reta final aí, né Vamos aí pro segundo tempo É, segundo tempo da jornada Primeiro tempo foi aí das 6 da manhã Saindo lá de Paranaíba Até aqui Votuporanga Agora daqui de Votuporanga até Santana do Parnaíba Vamos pro segundo tempo SP 320, rodovia Euclides da Cunha Vai nos levar até a cidade de Mirassol Aonde a gente vai Acessar a SP 310, rodovia O Austin Luiz A Austin Luiz que vai nos levar até a rodovia A Anhanguera SP 330 E a Anhanguera que vai nos levar até a cidade de Paranaíba Paranaíba não Até a cidade de Santana do Parnaíba A Anhanguera 13 horas 10 minutos, meu povo 13 e 10, temperatura 30 graus Estamos chegando aqui numa cidade aqui Vamos ver que cidade é essa Eu estou em dúvida entre Bálsamo ou Tanabi Saída 478 É Tanabi mesmo Tanabi Monte Aprazível A 500 metros Isso aí não é 478 Aqui ó pessoal Tanabi e Monte Aprazível A cidade de Bálsamo está na frente Eu acho que é a próxima cidade É a cidade de Bálsamo É Bálsamo e vem Mirassol E depois vem São José do Rio Preto KM 477 da BR 300 e SP 320 Rodovia Euclid da Cunha Rodovia Euclid da Cunha Chegando em Mirassol É Mirassol, meu povo É Mirassol SP 320 Rodovia Euclid da Cunha Já estamos chegando no final também da SP 320 Logo ali na frente a gente vai pegar a SP 310 Meu povo É a rodovia Washington Luiz É a rodovia SP 310 Sentido Araraquara Cordeirópolis Até a rodovia Anhanguera Mirassol 2 km São José do Rio Preto 14 São Paulo 454 km São José do Rio Preto São Paulo Siga em frente Monte Aprazível E Pereira Barreto Saída para as direitas São Paulo Rodovia Euclides da Cunha já ficou aí no retrovisor Já estamos acessando a Washington Luiz Estamos aqui no entroncamento Entre a Washington Luiz e a Euclides da Cunha Mirassol Aqui é Mirassol Rodovia Washington Luiz SP310 São Paulo siga em frente Mirassol já se retorno a 500 metros 13 horas 35 minutos 30 graus aqui em Mirassol Saída 451 Mirassol já se retorno Tchau 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 São José do Rio Preto Aqui Aqui ainda é Mirassol São José do Rio Preto Tá lá na frente Mirassol São José do Rio Preto É tudo coladinho Um com o outro aqui Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Saída 436A, Lins-Araçatuba, a 1 km. Saída 436A, Lins-Araçatuba, a 1 km. Primeira saída, Lins-Araçatuba, a 1 km. Primeira saída, Lins-Araçatuba, a 1 km. Saída 436A, Padibacite-Araçatuba. Essa saída aqui, pessoal. Vai para Lins também. Brasília, retorno, próxima saída. E transbrasiliana, BR-153. Saída 436A, é B, Nova Granada, Brasília e retorno. Saída 436A, é B, Nova Granada, Brasília e retorno. Saída 436A, é B, Nova Granada, Brasília e retorno. Sedral 13 km, Catanduva 52, São Paulo 435 km. Saída 436A, é B, Nova Granada, Brasília e retorno. Saída 536A, é B, Nova Granada, Brasília e retorno. Saída 536A, é B, Nova Granada, Brasília e retorno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 13 horas e 52 minutos, pessoal. 13 e 52, 31 graus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Posto Carijó. Já parei nesse posto Carijó aqui. Vamos lá. Vamos lá. Limite de município, pessoal. São José do Rio Preto e Cedral. Saiu lá do Rio Preto e já ficou aí no retrovisor. Bora que bora. Balança. 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 Nem ele estava esperando essa balança. Nem ele estava esperando essa balança aqui também. Passou direto. Triângulo do sol, 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 posto de pesagem, KM dos 420 e 840 metros. Vamos lá. É a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo essa balança aqui. É a primeira vez que eu vejo essa balança aqui. É a primeira vez que eu vejo essa balança aqui. O nove eixo passou direto. Eu só vi porque o cara do gás estava na minha frente e ele entrou. É a primeira vez que eu vejo essa balança aqui. Estamos no KM369, meu povo 14 horas e 58 minutos 33 graus, estamos aqui na SP310 Rodovia Washington, Luiz Solzão quente lá fora Nós aqui dentro da cabine acelerando no tapetão Como eu falei no início do vídeo Vamos ter que chegar no cliente hoje, se Deus quiser Ele há de querer Mas daqui a pouquinho a gente vai fazer uma parada ali no posto Cambuí Em Matão Próximo Araraquara Pessoal, faltando 41 quilômetros para chegar em Matão É 15 horas e 33 minutos Temperatura 33 graus Daqui a pouquinho a gente vai dar uma paradinha Ali no posto Cambuí Cambuí ou Calbi? Eu sempre me confundo com o nome do posto Mas está entre Cambuí ou Calbi Ali em Matão, pessoal Dar uma paradinha ali Uma paradinha de uns 15, 20 minutos Para dar aquela relaxada, né? Que é obrigatório fazer essa parada Cada... Cada 4 horas rodada Eu estou desde as 12h40 rodando E vou ter que rodar até chegar no cliente hoje O agendamento meu está para hoje Às 21h Lá no cliente em Santana do Parnaíba Positiva! É nóis! Bora que bora, meu povo! KM-336 Rodovia Washington Luiz SP-310 16 horas 4 minutos, meu povo 31 graus Araraquara 30 quilômetros Limeira 159 quilômetros, pessoal Estamos quase chegando aqui No posto Cambuí Em Matão Daqui a pouquinho a gente chega lá Na verdade, esse posto Cambuí É mais próximo de Araraquara É um pouco mais para frente de Matão Acredito que até umas 16h30 Mais ou menos a gente chega lá 16 horas 17 minutos, pessoal 16 e 17 E aí E aí E aí E aí E aí Olha o arco-íris, pessoal Coisa linda, né? Olha a carreira desses caras na chuva Olha o peito Olha o peito Olha o peito A M294, meu povo, rodavia Washington Week Estamos já chegando aqui no posto Cambuí ou Calgui, eu não consigo guardar esse nome gente do céu, é Cambuí ou Calgui A gente vai conferir antes de chegar lá Saída 292 Matão Bebedouro e retorno É, posto Cambuí, acabei de ver a fraquinha aqui do lado direito, é um quilômetro, Cambuí Não é Calbi, é Cambuí Eu ia parar na bomba para lavar o para-brisa? Nem precisa, choveu? Limite de município, Matão e Araraquara 16h21, pessoal, falei que 16h20 eu chegava passando um minuto 16h21, temperatura caiu agora em 23 graus E vamos encerrando também esse vídeo por aqui, pessoal, agradecendo a todos vocês do canal, Deus abençoe a todos E a gente se fala aí, logo mais no próximo vídeo, meu povo E aí Vamos lá. Vamos lá.